Hoje a professora nos ensinou a fazer um caixinho elétrico com sucata. Acho que a gente já tem tudo o que precisa, vocês me ajudam? Não vai esquecer da pilha. Muito bem, vovó. Não vai esquecer da pilha. Não vai esquecer da pilha. O que aprendemos em família esse ano não esqueceremos nunca. E não tem nada mais marista que isso. A educação é uma obra de amor. Marcelino Champagnat A educação é uma obra de amor. A educação é uma obra de amor.